O feminismo tem duas faces. Uma é aparente e bonita. É a face da igualdade, da não violência, da empatia, do respeito, da sororidade. Esse é o lado que está na luz, o que querem que você veja. Mas o feminismo tem duas faces. E a outra face é oculta. Não é conhecida porque não é vista, não é vista porque não é exposta, e não é exposta porque não é bonita. A face oculta do feminismo você não vê nas notícias, nos programas de TV, nas propagandas ou nas estampas de camisetas. Não está nas redes sociais, nos palcos ou nos discursos dos artistas. A face oculta do feminismo não vira hashtag e muito menos viraliza. É a face escondida pela sombra da história deturpada. A face que não querem que você veja tem muita coisa mal contada. Está cada vez mais comum ouvir mulheres se dizendo feministas. Mas a grande maioria não conhece a verdadeira origem, o significado e as reais intenções desse movimento. Será mesmo que as mulheres devem tanto assim ao feminismo? Será mesmo que toda mulher deveria ser feminista? Hoje há quem apoie o movimento com unhas, dentes, posts e hashtags. Levantando a bandeira do desconhecido sem ao menos saber o peso das ideias que defendem. O feminismo não é só o que querem que você pense que é. Nunca foi só sobre igualdade, sobre não violência, sobre respeito, sobre empatia ou tolerância. O feminismo nunca foi só sobre os direitos da mulher. E para mostrar o que está além do que se vê sobre um dos assuntos mais polêmicos da atualidade, a Brasil Paralelo foi investigar as raízes do movimento e todas as suas transformações através dos anos. A Face Oculta do Feminismo é o mais novo original da Brasil Paralelo exclusivo para assinantes. Um documentário que conta o que está oculto na pauta feminista. Teorias que, na prática, têm como objetivo algo não tão bonito quanto aquilo que está exposto na face que te mostraram. E você pode assistir agora mesmo no app Brasil Paralelo. Torne-se membro e libere seu acesso a mais de 60 produções originais e programas exclusivos. Aproveite a promoção de lançamento e libere 100% do conteúdo da Brasil Paralelo com mais de R$ 200,00 de desconto. São filmes, podcasts, análises, desenhos infantis, cursos e formações. O acesso total da BP é algo único no Brasil. Não há nada parecido em toda a internet. Clique no link desse vídeo e assista agora mesmo a Face Oculta do Feminismo. Nós contamos com a sua participação. Muito obrigado e até breve.